Muito alinhado nesse novo momento que a gente está, onde a inteligência artificial domina todos os assuntos, o Google também vem aplicando essa mágica dentro das soluções de publicidade. Apresento para vocês a combinação perfeita, que são as nossas campanhas de maximização de performance, a Pimax, e o nosso search totalmente repaginado, cheio de inteligência. A Pimax, como eu trouxe para vocês, com base em dados proprietários, você alimenta a ferramenta com essas informações e ela vai atrás de encontrar o usuário certo no momento correto com a mensagem ideal dentro das propriedades do Google. Assim como o search totalmente repaginado e numa nova estrutura de palavras-chave amplas, ele também consegue encontrar qual o melhor leilão, qual o melhor momento de ser aplicado dentro daquela busca. Ou seja, é a tecnologia atuando como uma ampliação dos nossos negócios.